É, Luana, e como que tá o time? Fala um pouco assim da expectativa, da preparação. A gente vai jogar na Argentina, a gente vai, como a gente conversou um pouquinho antes, né? E a gente viaja amanhã, nosso primeiro jogo é no sábado, às 5 horas, se eu não me engano. Sobre transmissão, a gente ainda tá vendo, parece que o Facebook da Comembol vai transmitir. Mas, assim, quando tiver mais próximo, a gente vai ter uma certeza maior, a gente passa pra vocês e por rede social também a gente acaba conseguindo falar com vocês. E sobre o time, cara, tá muito confiante, a gente tá doido pra chegar logo, né? A gente jogou em dezembro a última vez, então a gente tá do louco pra chegar logo, pra gente jogar logo. A gente tá muito confiante em relação à competição. Na última edição a gente foi vice-campeão, né? Então a gente ficou ali com o gostinho e não conseguimos. Então esse ano a gente vai pra ganhar mesmo, a gente tá confiante. Ficamos sabendo da lista das convocadas essa semana, então tava todo mundo meio apreensível ainda de quem ia, de quem não. A gente fica meio triste pra quem não vai, né? Porque somos em 30, só vão 20 pra competição. Então a gente fica triste porque não pode ir todas, mas as 20 que vão, tô muito confiante. A gente leva as outras junto com a gente também. E é isso, a gente tá bem confiante e vamos pra ganhar. Não tem outro pensamento, a gente não vai com outro tipo de objetivo. Certo. Quando você foi campeã, foi pela ferroviária de Araraquara ou não? Em 2015. Sim, foi pela ferroviária. Então vocês também estão pelo mesmo time, né? Legal. A gente vai buscar o Bia agora. É. E contra quem que vocês vão disputar agora, Libertadores? A gente vai disputar com todos os times dos países sul-americanos. Todos os campeões, eles são classificados pra Libertadores. Aqui do Brasil vai nós, Corinthians e o Kinderman, que foi o vice-campeão no Brasil. do brasileiro. Certo. Então, aí são quatro. Isso. Todos os campeões vão pra lá. Aí fazem duas, quatro chaves de quatro, classificam, vai pras quartas, semifinal. Entendi. Agora, essa também, Luana, é uma oportunidade pra vocês que talvez estão nos times brasileiros, né? Que hoje estão nos times brasileiros, mas que podem conseguir talvez uma vaga até num time internacional. Porque nas competições, em competições como essa, tem muitos olheiros, né? Então, é também uma grande oportunidade de abertura de espaço, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, com as redes sociais e com tudo, não só o Brasil fica olhando, né? Mas todos os países, tanto do continente sul-americano, mas do mundo todo, tá vendo a gente. A gente não tem noção do quanto isso atinge as outras pessoas, né? E isso vai muito longe, muito longe mesmo. Vem pessoas de muitos países falar comigo e eu fico, pô, de onde que você me viu? E é aí que a gente começa a ter um pouco de noção de como isso atinge muitas pessoas, por meio das transmissões. Por isso que a gente busca tanto também o espaço, o reconhecimento dentro das redes sociais, na TV, enfim. De tudo isso, pra que a gente possa ter também mais oportunidade de trabalho fora daqui também, né? Com certeza. É uma grande vitrine. Agora, mesmo você sendo jovem, como a gente comentou, você já tem uma experiência, já tá há bastante tempo aí no futebol profissional, né? Fala pra gente como vem crescendo, o que você já viu de avanço nesses últimos anos no futebol feminino? Sim, como você falou, vem crescendo bastante. Eu posso falar de um exemplo que é da gente mesmo aqui, né? Quando eu cheguei aqui, a gente era... o time era pela prefeitura, a gente só usava a camisa da ferroviária. Hoje, com o passar do tempo, com as coisas que a gente foi conquistando, a gente já faz todas as coisas dentro do clube mesmo. A gente usa realmente o clube, usa a estrutura do clube, usa campo, estádio, enfim, alimentação. É tudo feito no clube. E a questão de salário também, lógico que não é igual ao masculino. É o que a gente também busca, é a questão de salários, questões de outras coisas. Sempre quando envolve essas coisas de patrocínio, é mais complicado, porque eles eram mais renda do que a gente, né? Infelizmente, ainda hoje. E aí entra toda a questão da visibilidade, né? Entra a visibilidade, uma coisa vai puxando a outra. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai tentando conquistar, que fazem muita diferença para a gente, né? Hoje, toda a nossa estrutura, como eu falei, é dentro do clube. E a gente busca também para as outras equipes também, né? São poucas as equipes que têm essa estrutura que a gente tem aqui. Nós, Corinthians, Kinderman. Os times que estão hoje entre os melhores do Brasil, são os times que têm as melhores estruturas. Então, o que a gente busca também é para os outros clubes. Clubes menores, que também a gente quer que cresça, para que, assim, um todo cresça junto, né? No futebol feminino. Ah, eu imagino. Quando a gente falou da Marta, eu acho que a gente não falou só da inspiração no futebol, mas também a inspiração para lutar pelos direitos da mulher também no futebol feminino. Eu achei bem interessante, depois da última Copa do Mundo, que as mulheres se posicionaram de verdade, né? Em busca da igualdade de salário com o futebol masculino. E, além disso, nas propagandas também, né? Quando são contratadas pelas grandes marcas, hoje as mulheres... A Marta deu um exemplo disso. Não, eu vou, vou fazer a campanha, vou, assim, fazer a divulgação da marca, desde que me pague o mesmo cachê que pagaria para um jogador masculino. Então, isso também é uma grande conquista e um grande início aí para que as mulheres sejam mais valorizadas no futebol. Porque a gente também tem espaço, né? E você é exemplo disso, né, Luana? Sim, com certeza. É isso que a gente busca para todas, né? A gente espera que as meninas, as mulheres que estão no futebol feminino... Eu falo do futebol porque é o meio que eu vivo, né? Mas a gente sabe que existem muitas outras áreas que também não têm essa valorização na mulher, né? E sempre quando a gente puder e quiser, a gente tem que estar se impondo, a gente tem que estar buscando como ela fez e como outras meninas também estão fazendo até hoje. A Rap No! também, quando ganhou a Copa do Mundo, que falou lá nos Estados Unidos, que se impôs. E são coisas que a gente tem que mesmo que bater o pé, lutar para que a gente também evolua, assim, com os homens. A gente também pode estar em qualquer lugar, como eles também podem. Muito bom. Luana, você vai chegar muito longe ainda. Fala para a gente nas entrevistas que você já teve até agora. A gente fala, nossa, são todos esses títulos? Ela já deve ter lá perto dos 39, só 22. Então, vamos pontuar aí, desde quando você começou. Não, eu não gosto de falar muito dessas coisas, mas vamos colocar só os que eu considero, assim, mais importantes. Até moderno. Pode ser? Acho que é Libertadores, Brasileiro, o Campeonato Sul-Americano com a Seleção Sub-20. Esses, para mim, são os três que estão nos top três aí, para mim, são os melhores. E tem outros também, que é o outro brasileiro, que foi em 2015. Campeonatos estaduais aqui dentro de São Paulo também, que são importantes também para a cidade aqui. Mas são esses os que estão aí no topo. Eu sei que você tem um sonho, né? É, esperar esse próximo agora. Vamos esperar o próximo. Vai, com certeza. Eu vou te contar um segredo. Eu sou corintiana, mas eu vou torcer para você. Com certeza. Não, não espera. Não, com certeza. Eu vou esquecer que eu sou corintiana até o campeonato terminar, tudo bem? Tudo bem. E vou torcer para a área de Araraquara. Por causa de você, viu? Isso que eu ia te perguntar. Se der, elas e a gente na final, você tem que torcer para a gente. Não, eu torço para vocês. Eu só vou voltar a ser corintiana depois da final da Libertadores. Combinado? Fechou, combinado. Se a gente for campeão, eu tento mandar uma camisa para você. Ah, obrigada. Vai ser um prazer receber, viu? Essa camiseta aqui. Fechou. Já estou querendo. Olha, eu sei que é o sonho também de todas as meninas que jogam futebol, que estão nos times, assim, que é chegar à seleção. Esse também é o seu sonho? Também, com certeza. Eu tive a passagem pela Sub-20, né? Já disputei mundiais pela Sub-20. O Sul-Americano, como eu te falei, a gente foi campeão. Mas a gente quer estar lá na principal, né? Quer estar lá com as melhores, realmente. Quer estar no melhor time da seleção. E é um dos objetivos que eu também tenho. Eu trabalho bastante. Esse ano eu estou focada pra caramba pra ver se eu consigo uma oportunidade. Mas a hora que vem, eu falo que muita gente fica falando, né? Por que que não foi isso e aquilo? Mas eu acho que, enquanto não vem, é um tempo a mais que eu tenho pra me preparar pra quando a oportunidade chegar. Então, quando chegar, eu espero estar preparada e eu espero ir pra não sair mais. Tem muita gente que vai e bate e volta, né? E acaba não indo mais. E não é o que eu quero pra mim. Eu quero realmente chegar lá e estar bem preparada pra continuar lá e conquistar títulos também pela seleção. Com certeza. E com essa vitrine, isso vai ser bem possível, viu? Desejo pra você muito boa sorte. Pra você e pra todo o seu time. Que vocês cheguem à final. Que vocês tragam o título pra casa, pro Ferroviária. Porque, como eu falei, estou torcendo pra você. Estou torcendo pra todo o seu time. E a gente acredita muito em você aqui. E ficamos muito orgulhosos também de ter uma representante do estado de Rondônia. numa competição tão importante. Então, vou desejar pra você a sorte dos falamenguistas. Vocês podem ser? Obrigada. Não estão deixando nada pra ninguém. Eles são os nossos últimos campeões da Libertadores, né? Do masculino, estou falando. Então, vamos lá. Já que o Brasil já está na Libertadores masculino. Já foi o ganhador da última Libertadores. A gente vai agora querer também vocês do feminino. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Agradeço também por você ter conversado com a gente. Eu sei que vocês estão aí na concentração. Nos últimos minutos se organizando. Organizando as malas, né? E daqui a pouquinho vai estar voando aí. Então, tirou um tempo pra poder falar com a gente. Pra falar com o pessoal aqui da sua cidade. Porque Rolinho de Mora acaba sendo sua cidade também, né? Rolinho. Então, muito bom. Muito obrigada mais uma vez, tá? E boa sorte pra vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada aí pelo espaço que vocês abriam pra gente. Esse tempinho aí é um prazer. Sempre que precisar, pode contar comigo. As meninas que me conhecem daí também. Que querem, tem também o sonho de jogar o que precisar. Estou à disposição. Tenho o meu contato. Podem conseguir. Podem passar. Enfim, o que precisarem, eu estou aqui. E obrigada pelo espaço, pela conversa. Por a gente poder expor um pouquinho aqui também do futebol feminino. Do que é a realidade do futebol feminino. E eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Só quero te ver agora com a medalha, viu? Fechou, combinado. Eu vou mandar a camisa. Ah, obrigada. Tchau, Laura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.